O Ministério da Educação abriu chamada pública para credenciamento de novas unidades Embrapi, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. A empresa apoia instituições de pesquisa tecnológica, fomentando a inovação na indústria brasileira. O principal objetivo da chamada pública é ampliar a participação das instituições federais de educação superior vinculadas à Secretaria de Educação Superior do Ministério no cadastro de unidades Embrapi, potencializando assim o desenvolvimento de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação voltados para setores industriais e empresariais. A pasta irá disponibilizar cerca de 14 milhões de reais para fomentar projetos de inovação. Até 2020, as universidades brasileiras contavam com apenas seis unidades Embrapi. Atualmente, são 27 polos Embrapi em 23 universidades federais. Os projetos serão desenvolvidos nas áreas de biotecnologia, tecnologia aplicada, tecnologia da informação e comunicação e materiais avançados. O novo edital vai credenciar instituições que ainda não possuem unidades Embrapi. Além disso, já existe um edital aberto com previsão de credenciamento de um polo Embrapi para as universidades federais da região norte do país. Outras informações no site mec.gov.br. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo.